Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Alô galera que acompanha o Portal Grande News Hoje estamos aqui segunda-feira, terceiro dia de carnaval aqui em São Miguel do Comar Estamos aqui na frente da toca da bola Onde está ocorrendo a concentração dos blocos bailinho, gurujuba e pimenta doce E adivinha quem vai estar no palco hoje? Isso mesmo gente, Túlio Milionário E vamos ver se a gente consegue uma entrevista e um selinho dele também né Deixa a timidez de lado, puxa a menina e vem dançar Pode vir pra cá pra frente que a gente vai começar Deixa a timidez de lado, puxa a menina e fica de graça E você sabe que o levinho vai te olhar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver por ter se taga, pode dançar pelada Gente estamos aqui com o Jerry que é de Fortaleza e vamos perguntar o que ele está achando do Guamá Folia Está muito bom, eu vim de Fortaleza pra curtir o carnaval aqui em São Miguel Meu primo me chamou já, é o terceiro ano consecutivo E é muita alegria aqui esse carnaval E eu todo ano vou participar do carnaval de São Miguel do Guamá Que é muito bom, viu Eu recomendo pra todo mundo, que é bom demais Gente agora estamos com o Elias Barbosa É um dos foliões que veio lá de... Paragominas E veio curtir o carnaval aqui em São Miguel do Guamá Elias, o que você espera desses três dias de folia e o próximo dia, como é que vai ser? Gente eu estou gostando muito, entendeu? Gostando muito e tomara que seja melhor ainda, porque está muito bom E o que você espera desse show maravilhoso do Túlio Milionário? Ah, quero que seja bom, já vim falar, é muito bom, entendeu? Quero que seja bom Porra, a primeira vez que eu estou vindo aqui na cidade aqui, mano Tu é doido, está muito pipoco, ó Rock doido Desde lá pra cá que eu estou chapando Aí é isso aí, mano Eu vou entrar aí pra dentro aí, é pipoco, mano Eu só espero melhor e melhor É isso aí E você espera vir mais vezes? O que você achou? Beleza, eu estou pisando hoje na cidade aqui, eu já achei animado E a gente toma aí, mano Entende já que quero aproveitar o canal pra agradecer a cada um que vieram Hoje é uma última noite, mas nós já vamos estar com saudade E dizer a vocês, Buliões, muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez prestigiando Um toque de nomes Que é o Curijum, o Pemenda Doce e o Bailinho E dizer a vocês que hoje é uma grande noite, promete Gente, o ônibus do Túlio Milionário já chegou aqui E vamos tentar uma entrevista com o cantor mais beijoqueiro do Brasil E aproveitando enquanto a produção organiza tudo Vocês tem que ir lá no site, gente É o portal O Grande News, nosso site E no Instagram também estamos lá como O Grande News Então aproveita, curte muito Comenta, segue e compartilha com os amigos também Estamos aqui também com uma fã do Túlio Milionário E Dara, o que é que tu espera desse show? Gente, esse dia todo está sendo maravilhoso Então eu acho que hoje não vai ser diferente, né? E eu espero mesmo que seja um showzão Está todo mundo aí pra curtir E vamos embora, é melhor que vocês eu ainda, né? Tem mais um dia E eu estou aí, mano, no clima, no clima mesmo do Carnaval Eu acho que ele deve ser uma ótima pessoa A vontade de ficar uma foto com ele agora Eu só não aguardo E aí, você teria coragem de subir no palco pra dançar É beijando o Túlio Milionário? Beijar eu não posso Mas dançar eu tinha sim, com certeza Eu teria coragem sim O que você vai esperar desse showzão do Túlio Milionário? Muita coisa, muita coisa boa Porque ele é top, gosta de beijar dançando, né? E o que? Você teria coragem de subir no palco pra beijar o Túlio Milionário? Eu acho que não Eu acho que não Contra a ninguém Cole-se, cole-se Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê Ela me respondeu Já estamos aqui com o Túlio Milionário O cantor mais beijoqueiro do Brasil Túlio Milionário O que você espera desse grande show em São Miguel do Guamá? Ah, espero ser muito bem recebido, né? Por toda a galera aqui de São Miguel do Guamá Mais um show no Pará aqui Muito bom, estourado E só tenho a agradecer aos organizadores pelo convite E vamos embora, vamos que vamos E o que você achou da colinária praense? O que você gostou? Gostei muito, muito top Tava até comentando com o menino ali agora Que a comida aqui é muito boa E espero voltar mais vezes aqui Pra degustar mais uma vez E uma pergunta que as fãs estão loucas pra saber O Túlio Milionário tá solteiro? Tô solteiro, tô solteiro Vamos dançar a forma beijando hoje aqui Em São Miguel do Guamá E rolaria um beijo na repórter? Pode sim Gente, acabei de sair do camarim do Túlio Milionário E sim, ele está solteiro E eu já garanti o meu beijinho Agora vamos curtir essa cobertura maravilhosa Que o portal O Grande News Vai fazer desse showzaço do Túlio Milionário O Grande News No Carnaval 2020 O Grande News 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 Obrigado.